O Saber Direito desta semana é sobre direito penal militar. Apresenta penas principais, penas acessórias, ação penal e extinção de punibilidade, crimes contra a autoridade e a disciplina militar, crimes contra o serviço e o dever militar. O professor é o bacharel em Direito Keller Borges, agora no Saber Direito. Pessoal, o nosso assunto de hoje é direito militar. Eu sou o professor Keller Borges, especialista na matéria, e separei alguns tópicos mais interessantes para acompanharmos e discutirmos no decorrer da semana. Para o nosso primeiro momento, separei o tema mais recorrente de direito militar que nós temos, que é a situação das penas principais. O sistema de penalização do direito militar é um sistema próprio, próprio, que em um passado não muito distante foi similar ao penal comum. Só que em 1984, os nossos legisladores optaram por dar uma nova roupagem, optaram por refazer a parte geral do Código Penal comum. Porém, essa lei que foi feita, nada falou sobre o direito penal militar. E o Código Penal militar permanece inalterado, praticamente inalterado, nessa parte, desde 1969, que foi o período, o momento em que ele foi criado, substituindo algumas leis militares mais antigas, fazendo dele a única lei militar que nós temos em vigor, que prescreve os crimes. E como falar de crimes sem falarmos de pena? As penas, e até o próprio nome do Código já disse, Código Penal Militar, são as sanções, as sanções para as infrações penais militares. Vamos lembrar que, embora se use o termo infração penal militar, o crime militar, crime militar e infração penal militar, são sinônimos. Então, essa fica, primeiro, a informação importante para que você faça a sua anotação. No direito penal comum, quando eu falo infração penal, eu estou me referindo a um gênero, um gênero subdividido em crimes e contravenções penais. Dica, não existem contravenções penais militares. Por esse motivo, ao encontrarem trabalhos, artigos, livros, provas, testes que você vai fazer de penal militar, quando encontrar o termo infração penal militar, saiba que o seu examinador, o autor da obra que você está lendo, se refere diretamente ao crime militar. São sinônimos. Como eu disse, artigos 55 a 68, é o espaço que o CPM dedicou para trabalhar a questão das penas. Penas chamadas principais. Professor, mas o que é uma pena principal? Por que chamá-las de principal? Porque, na sequência das aulas, no decorrer da semana, eu apresentarei para vocês também as penas acessórias, algo exclusivo do direito penal militar, e que, como eu disse, já foi a matéria do Código Penal comum, mas, em 84, deixou de existir. Então, nós temos penas principais e penas acessórias, todas diretamente ligadas à prática dos crimes militares. As penas principais, no Brasil, são aquelas, via de regra, que nascem com o crime. Então, toda vez que os senhores e as senhoras estiverem estudando crimes militares, você tem aí, dentro dessa situação, você tem a possibilidade, a possibilidade de encontrar as penas principais associadas diretamente aos crimes. Vamos lembrar que os crimes militares estão previstos dos artigos 136 a 408. Então, tem bastante assunto para trabalhar. Quando eu falo de pena principal, eu tenho ali uma estrutura muito própria do artigo, do tipo penal. Verbo núcleo, artigo, número, o número do artigo, tracinho, dois pontos, verbo núcleo, elementares, quando eu termino a última elementar, eu entro com o assunto pena. Aquela pena que está ali junto do tipo penal, é a chamada pena principal. Salvo uma pequena exceção, que nós vamos trabalhar na aula de hoje, você tem aí sete penas principais, trazidas pelo Código Penal Militar. Então, você tem um sistema de penalização um pouco mais complexo do que o direito penal comum. O direito penal comum trabalha as penas de uma maneira um pouco mais simplificada, e esses pegas, essas diferenciações, ao longo da aula de hoje, vão ficar todas bem claras para que você, eventualmente, numa prova, num teste, ou numa situação de penal militar, não se confunda. Então, pessoal, as penas principais. Todas elas, nessa parte específica, estão relacionadas de maneira taxativa no artigo 55. O primeiro tópico que você vai, basicamente, estudar de penas é o artigo 55. Mas, antes de falar especificamente desse artigo, vou reforçar um detalhe muito interessante e de muita importância para os seus estudos de penal militar. Toda vez que os senhores e as senhoras forem para o CPM, ou para o CPPM, Código de Processo Penal Militar, é interessante que você tenha à mão a legislação seca. Interessante que você tenha à mão a legislação seca. Não precisa, não é necessário, não estou falando, ah, o professor disse que para estudar direito militar eu tenho que comprar livros. Existem doutrinadores interessantes, existem obras que você já está acostumado, que é a questão do vadiméco, porém, caso você não tenha essa disposição de adquirir a obra, o site do Planalto tem à sua disposição, de maneira gratuita, todas as legislações brasileiras atualizadas. Foi lá, acessou a internet, site do Planalto, pegou o CPM, baixou, imprimiu, mantém ele ao seu lado. Por qual motivo? O direito penal, via de regra, ele é um direito que tem muitas especificidades, muitas especificidades. Muitos vocábulos inéditos, muitos vocábulos que os senhores e senhoras só encontrarão no direito penal. E o penal militar segue essa linha, o penal militar segue a linha específica de termos que só se aplicam à realidade dos militares. Uma realidade que os senhores e senhoras encontrarão em provas, testes, artigos, com o nome de realidade de caserna. O que é a caserna? O ambiente militar, a unidade militar. Toda vez que os senhores e as senhoras encontraram com o termo caserna, o seu examinador, o seu autor, está se referindo especificamente ao ambiente militar. Então, o ambiente de caserna é o que propicia, é aquele que permite que o direito militar tenha suas especificidades, suas particularidades. Vamos usar esse termo que fica mais prático. Então, as particularidades do direito militar são por conta da vida de caserna. Então, para esse momento, artigo 55. O artigo 55 traz uma lista fechada. Interessante, porque ocasionalmente as pessoas têm dúvidas quanto à separação das penas ou das listas que o direito penal nos traz quanto a serem fechadas e quanto a serem abertas. Os nossos examinadores, os doutrinadores, eles são adeptos de uma linguagem um pouco mais rebuscada. e eles costumam dar a essa lista, essas listagens, o nome de rol. Então, os senhores e as senhoras vão começar estudando direito, em especial direito criminal, vendo aí o rol taxativo, fechado, e o rol explicativo, exemplificativo, que é o aberto. Professor, mas isso é interessante, isso é importante que eu saiba? Muito. Por que é importante? entenda que a lista fechada ou rol taxativo, ele traz algumas hipóteses, algumas situações que, via de regra, vão prejudicar o réu. E tudo aquilo que traz prejuízo ao criminoso, àquele que responde ao processo criminal, só pode, só pode ser interpretado, só pode ser trazido para o processo legislativo. A lista, ela é fechada. Ninguém entra, ninguém sai, se não em virtude de uma lei nova. Isso é um rol taxativo. O rol explicativo ou exemplificativo, aberto, é aquele que traz algumas hipóteses na contramão. Ele já traz a intenção de ajudar o réu. Isso é uma lista aberta. E as listas abertas permitem que o legislador traga vantagens em outros pontos da lei. Então, a primeira dica específica que você tem nessa parte do direito militar é que, sim, temos listas fechadas e, sim, temos listas abertas. As penas principais, a primeira lista fechada que nós trabalharemos ao longo dessa semana nas nossas aulas. Uma lista de penas principais. Uma pena principal, como eu já disse, nasce com crime. E aqui, dentro do artigo 55, rol fechado, as penas estão nas linhas A, A, G. A linha A, B, C, D, E, F, E, G, são as penas principais, as sete penas que nascem com o crime. Então, sempre faça uma referência direta ao texto de lei, até porque você possa se acostumar com as especificidades e a maneira como o Código Penal Militar foi estruturado. Então, aqui, pessoal, penas principais, de alíneas A até G, você pode, em primeiro momento, classificar as penas principais quanto à sua natureza. O que é a natureza de uma pena? Normalmente, a maneira como ela é, a gente associa a natureza de uma pena, normalmente, a maneira como ela é executada e o resultado da aplicação dessa pena na vida daquele que cometeu o crime. Então, via de regra, para as penas principais, analisando o artigo 55, eu posso dividi-las em quatro grupos distintos. São quatro grupos distintos de penas principais. Quando a gente fala em quatro grupos, nem sempre o grupo é composto, ou a divisão é composta por mais de um item. Então, às vezes, a gente pode usar para melhorar a acepção do termo quatro classificações. A primeira classificação é a pena capital. Pena capital e é representada pela pena de morte. A pena capital está ali na linha A do artigo 55 do Código Penal Militar. Pena de morte. Na sequência, eu tenho as chamadas penas privativas de liberdade. penas cuja liberdade do criminoso será cerceada, óbvio, de maneira legal, sem cometimento de abusos. Nesse sentido, para as penas principais privativas de liberdade, eu já trabalho com as alíneas B e C do mesmo artigo. O artigo 55 é o que nós estamos analisando nesse momento. Eu tenho duas penas privativas de liberdade que estão associadas diretamente aos crimes e uma terceira, B, C e A, a linha D, que traz uma hipótese de pena privativa de liberdade, mas uma hipótese também inédita e específica do CPM. Então, nós vamos trabalhar cada uma delas. O que eu estou me referindo? A pena de reclusão, a pena de detenção e a pena de prisão. A pena de prisão. E aí eu já chamo a atenção de vocês para um tópico interessante para que vocês não se confundam. Prisão, prisão, ponto, é uma pena principal dos crimes militares, pena privativa de liberdade. Prisão simples também é uma pena privativa de liberdade, mas é uma pena aplicável somente às contravenções penais. Então, já fica aí mais uma dica, mais um tópico interessante para que você faça aí as suas marcações. Então, penas privativas de liberdade, reclusão, detenção e prisão. Na sequência, nós temos uma pena que, para alguns, pode até ser confundida com pena privativa de liberdade, a pena de impedimento. Porém, eu, assim como alguns doutrinadores muito importantes, somos adeptos, somos adeptos de uma classificação distinta. A pena de impedimento, impedimento, pena de impedimento, que é na sequência a próxima pena, está aqui no seu artigo 55, na linha E. O impedimento, ele é uma pena restritiva de liberdade. Então, anota aí, vimos as penas capitais, ou a pena capital, que é a morte, vimos as penas privativas de liberdade, privativas de liberdade, reclusão, detenção e prisão, e agora, temos a pena restritiva de liberdade, que é o impedimento. E fechamos uma análise introdutória desse artigo com as chamadas penas restritivas de direitos. O que é uma pena restritiva de direito? É aquela que não vai atacar diretamente a liberdade do cidadão. Não a liberdade, quando eu digo jaula, cadeia, prisão, porém, vai cercear um direito adquirido por aquele cidadão que cometeu crime militar. E eu tenho de cara duas penas principais classificadas como penas restritivas de direito. Primeira pena, a suspensão do exercício do posto, da graduação, do cargo ou da função, então tem uma pena principal com um pouco maior, uma quantidade um pouco maior de informações, e a segunda pena restritiva de direito, a pena de reforma. São duas possibilidades. Então, via de regra, nós já temos aí mais informações importantes e inéditas para que você anote, para que você faça as suas marcações. Código penal comum, o crime via de regra nasce com a pena principal, que é uma pena principal, uma pena privativa de liberdade. Nosso código comum não usa mais a terminologia principal e acessória, essa terminologia exclusiva do direito militar. Então, lá, o seu legislador já criou crimes e a maioria deles, bem, da verdade, nós temos uma única exceção, a maioria dos crimes que existem no Brasil nascem com a pena privativa de liberdade. Preenchidos determinados requisitos, todos enumerados no Código Penal comum, Decreto-Lei 2848 de 1940, preenchidos esses requisitos, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela pena restritiva de direito. Isso lá no direito penal comum. aqui no direito militar você não tem essa possibilidade. As penas principais não substituem-se umas às outras, não via de regra, não no caminho normal das penalizações. A única exceção que nós temos também será um assunto que nós abordaremos na nossa aula de hoje. Então, aqui no direito militar, penas principais, capital, morte, restritiva, privativa de liberdade, desculpe, privativa de liberdade, reclusão, detenção e prisão, restritiva de liberdade, impedimento e restritivas de direitos, a suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e, na sequência, a pena de reforma. Então, via de regra, não tem um crime militar que, porventura, seja punível com reclusão e faça ali a possibilidade de, a possibilidade, não existe a possibilidade de eu substituir essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Combinados? Na sequência dos nossos artigos, artigo 55, especifiquei para vocês a lista de penas, artigo 56, o artigo 56 do Código Penal Militar, é o que nós estamos trabalhando no momento, fala da pena de morte. A pena de morte é executada por fuzilamento. Esse é o comando que o CPM nos traz. A pena de morte é executada por fuzilamento. Então, ao chegar nesse momento, você já entendeu que a pena de morte só existe no Brasil em tempos de guerra, só existe no Brasil em tempos de guerra e será executada por fuzilamento. E, em relação a esse assunto, nós temos uma pergunta, uma pergunta gravada pelos nossos estudantes que vai falar justamente da especificidade e da relação dessa pena de morte, dessa icônica pena de morte aos crimes no Brasil. Vamos escutar a pergunta? A pena de morte será aplicada em qualquer crime em tempo de guerra? Pergunta trazida se refere às penas de morte aplicadas em qualquer crime. Pessoal, os crimes militares são muito específicos. Artigos 136 a 408. Só que nesse meio, você tem um ponto de quebra. o 354, o artigo 354 é o último crime militar em tempo de paz e o 355, o primeiro crime militar em tempo de guerra. Lembrando que todos esses artigos são do Código Penal Militar, decreto-lei número 1001 de 21 de outubro de 69. Então, não, a pena de morte não será aplicada em todos os crimes militares em tempo de guerra. O legislador foi muito sábio em eleger, separar dentre os crimes militares em tempo de guerra aqueles que são mais gravosos, aqueles que, porventura, podem resultar até mesmo na derrota do Brasil em caso de guerra. Então, esses crimes militares, crimes mais graves, esses sim, já tem lá previstos pena. Grau mínimo, normalmente, reclusão de 30 anos. grau máximo, morte. Grau mínimo e máximo, quem vai optar pela pena mínima ou máxima para esses crimes graves é a autoridade judiciária, é o juiz militar que estiver conduzindo o julgamento. É ele quem vai entender se o crime é dotado de gravidade o suficiente para ser punido com a morte ou se ele pode ser punido apenas com uma reclusão de 30 anos. Então, continuando sobre pena de morte, duas situações específicas que nós temos que reforçar. Uma, nós já apresentei para vocês que é a execução por fuzilamento, pelotão de fuzilamento, regras e especificidade da execução da pena de morte, senhores e senhoras encontrarão lá no Código de Processo Penal Militar. É um assunto para um outro momento. E o segundo ponto extremamente importante é a questão do momento em que a pena de morte será executada. Via de regra, o CPM nos traz que a pena de morte será executada sete dias após a comunicação ao Presidente da República. Então, tem um período de intervalo de tempo entre a condenação do criminoso militar para a morte e a execução da pena por fuzilamento. Então, a regra geral é justamente essa dos sete dias. Porém, havendo uma gravidade, uma necessidade quando o crime, e esse é um comando com tiro no artigo 57, parágrafo único do CPM, se a pena imposta em zona de operações de guerra pode ser imediatamente executada quando exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Quando o crime é tão grave, mas tão grave, e que o criminoso já passou pelo devido processo legal, foi condenado à morte, e a presença desse criminoso naquele local ameaça tanto a ordem quanto a disciplina militar, a pena de morte pode ser executada mesmo sem a comunicação prévia ao Presidente da República e sem o cumprimento do intervalo de sete dias. Combinados? Então, essa é a primeira das penas principais. Na sequência, nós temos, é o artigo 58, uma situação que até os doutrinadores, doutrinadores que, como eu, produzem suas obras comparando o penal comum com o penal militar, fazem uma crítica. O seu código penal, lá, o de 1940, ele não traz ali uma diferença clara, legal, explícita, entre as penas de reclusão e de detenção. Ele traz as hipóteses de início de regime e outras situações, mas, deixar claro o que é reclusão e o que é detenção, ele não deixa. O CPM, ele contribui um pouco mais para que consigamos separar essas duas penas privativas de liberdade. Isso, tá, no artigo, eu tenho aqui no artigo 58. O artigo 58, ele fala de mínimos e máximos genéricos. Quando eu trago a pena de reclusão e detenção, o próprio CPM regula o período máximo ou o tempo quanto o máximo dessa pena que pode ser imposta tanto pelo legislador na hora que ele cria o crime militar quanto na aplicação da pena pela autoridade judiciária quando ele estiver ali fazendo aquele serviço, aquela atividade, exercendo a atividade de dosimetria da pena. Então, para as penas privativas de liberdade, reclusão e detenção, o CPM, no seu artigo 58, traz os mínimos e máximos genéricos. Para a reclusão, tá, reclusão, o mínimo, um ano e o máximo, 30 anos. Para a detenção, mínimo, 30 dias, máximo, 10 anos. A mínimo, 30 dias, máximo, 10 anos. Porém, no nosso primeiro momento, eu apresentei para vocês três penas privativas de liberdade. Reclusão, de 1 a 30 anos. Detenção, 30 dias a 10 anos. E prisão. A prisão, ela é a mais, a maior novidade que nós temos quando a gente começa a trabalhar a questão das penas principais para os crimes militares. Por que motivos? A prisão, ela é uma concessão. Ela é um benefício concedido ao militar. Então, entenda bem. Militar, cometeu crime militar e foi condenado por ele. Porém, a sua condenação foi uma pena privativa de liberdade. Nós já vimos que eu tenho duas, reclusão e detenção. Mas essa pena privativa de liberdade foi de até dois anos. Sendo de até dois anos e não cabendo, não cabendo a liberdade provisória, não cabendo o livramento condicional, liberdade provisória na parte processual, não cabendo o livramento condicional, normalmente o militar será beneficiado com a pena de prisão. Então, eu pego a reclusão e a detenção e substituo por uma pena de prisão. Essa substituição daí dá origem a essa pena principal de prisão. Então, lembra quando eu disse para vocês que normalmente as penas principais não se substituem uma pela outra, mas existem algumas exceções, na verdade, duas exceções? A primeira exceção é essa. Na primeira exceção nós temos a hipótese da pena de prisão, que é um benefício concedido aos militares condenados à reclusão ou detenção por até dois anos. Aí isso me dá direito a uma pena de prisão. Seguindo, eu tenho aí, terminamos já, falamos da pena principal, que é a morte, capital, falamos das penas privativas de liberdade, reclusão, detenção e prisão, vamos para a chamada pena de impedimento. Entenda que a pena de impedimento é uma pena bem própria. Por qual motivo ela é uma pena bem própria? Primeiro que ela é classificada como pena restritiva de liberdade. E aí chega o momento de compartilhar com vocês exatamente o motivo pelo qual essa pena ela é considerada uma pena restritiva de liberdade. O militar condenado pelo crime de insubmissão, veja bem, insubmissão é um crime muito próprio e nós trabalharemos ao longo da semana. A insubmissão é um crime que só pode ser cometido pelo civil, mas só pode ser processado depois que ele se torna militar. Por isso que o civil quem comete, mas é o militar quem é condenado. O militar condenado pelo crime de insubmissão terá em seu desfavor a pena de impedimento. E ela é só meramente restritiva de liberdade. Por qual motivo? Esse militar ele está em uma unidade militar, um quartel ou uma caserna, como eu já compartilhei o termo com vocês na aula de hoje. Estando na caserna, ele tem direito a usar todas as dependências, participar das instruções, cumprir ordens de serviço dentro do quartel. O impedimento só refletirá na prática quanto a uma dispensa que normalmente aqueles que servem o serviço militar obrigatório tem para o fim de semana. No final da sexta-feira, normalmente o militar, Marinha e Exército Aeronáutica são liberados para irem para casa e retornarem no domingo à noite, segunda de manhã, estarem prontos para continuarem o serviço militar obrigatório. Aquele que cometeu a insubmissão perde esse direito, ele passa a ficar adstrito aos limites físicos da caserna, da unidade militar na qual ele está classificado. Isso é a pena de impedimento, é por isso que ela é uma pena restritiva de liberdade, porque ele não pode sair da unidade, mas ali dentro ele pode caminhar e fazer todas as atividades inerentes ao cargo e função que ele execute pelo tempo necessário, esse impedimento duro, o tempo necessário que for arbitrado na sentença, for exarado na sentença do Poder Judiciário. Então, essa é a pena restritiva de liberdade, a pena restritiva de liberdade. Com isso, seguimos para, já terminando a explicação, a explanação das penas, para depois irmos para as especificidades quanto à execução de penas de acordo com o Código Penal Militar, nós temos que, basicamente, o Código Penal Militar me traz ainda duas penas principais, as penas chamadas penas restritivas de direito. A primeira das penas é a chamada suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. E a segunda pena é a reforma. Então, a gente tem que agora fazer ali uma separação, uma acepção dos termos para que os senhores e as senhoras entendam a profundidade das possibilidades de penas restritivas de direito. Reforçando no direito militar, as penas restritivas de direito citadas no artigo 55 nascem com determinados crimes. Elas não são um benefício concedido para aqueles que são condenados à pena privativa de liberdade. Eu tenho crimes em espécie, na parte especial do CPM, que já trazem, já separam essa possibilidade de punição. Então, não tem essa substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, fica essa pontuação, gosto de destacar isso, porque normalmente é algo que pode confundir aquele que está começando agora a trilhar os caminhos do direito militar. Dentro das penas restritivas de direito, lembre-se que a suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função pode ser aplicada a qualquer criminoso militar que pratique a conduta descrita na parte especial e para a qual essa pena principal esteja associada. Porém, eu tenho momentos, tenho situações específicas. Primeiro, suspensão. Tudo que é suspenso, é suspenso de maneira temporária. Logo, essa pena tem um prazo. Segundo, eu suspendo quatro coisas distintas. O posto, a graduação, o cargo ou a função. Posto. Posto é o nome que se dá ao grau hierárquico dos oficiais, seja na Marinha, seja no Exército, seja na Aeronáutica, seja na Polícia Militar, seja no Corpo de Bombeiros Militar, nos Corpos de Bombeiros Militares, nós temos vários espalhados pelo Brasil, seja em qualquer uma dessas cinco instituições militares, quando, de fato, eu tenho um oficial, e é o oficial, aquele que normalmente é representado por símbolos, nos ombros, é representado pelas estrelas. Quando o oficial comete um crime cuja pena é a suspensão, ele terá o seu posto suspenso. A posto é o grau hierárquico do oficial. O oficial, aquele militar responsável pelo comandamento, pelo exercício do comando, pela direção, pela chefia. Basicamente, a gente costuma brincar que existe uma maneira bem tranquila de você diferenciar o oficial da praça. oficial manda quem pode e a praça obedece quem tem juízo. Então, esse ditado popular, ele traduz a situação da praça, porque a praça é o elemento de execução. O oficial comanda e a praça executa. Toda organização militar é separada nesses dois grupos. Dito isso, suspensão do exercício do posto, oficiais. Suspensão do exercício da graduação, praças. Graduação é o nome do grau hierárquico conferido às praças. É graduação. Cargo e função, tanto um civil quanto um militar, tem um cargo que ele ocupa na estrutura militar e dentro desse cargo ele tem determinadas funções que também podem ser suspensas pelo tempo previsto na sentença. Então, essa é uma pena restritiva de direito. Por último, mas não menos importante, a pena de reforma. Pena de reforma, os senhores e senhoras vão encontrá-la prevista no artigo 55, a linha G, artigo 55, a linha G do decreto lei 1001 de 69, Código Penal Militar. E, embora prevista, constitucionalmente falando, a pena de reforma hoje não tem mais aplicação prática. Não tem aplicação prática porque a reforma é uma das modalidades de, digamos, aposentadoria do militar. Os militares no Brasil têm aí a sua carreira, o seu período de serviço, hoje fixado em 30 anos. Concluído os 30 anos, o militar, ele é transferido para a reserva remunerada. Reserva remunerada, um grupo seleto de militares, que está ali dispensado do serviço diário, porém, pode ser convocado, convocado excepcionalmente, em caso de uma emergência, uma calamidade, pode ser convidado a retornar. Esse é o militar da reserva. Eu costumo dizer que o militar da reserva está em casa, tranquilo, porém, o seu uniforme, a sua farda, está passada e o coturno está engraxado. Tocou o telefone, houve uma convocação, chefe do poder executivo, estadual, federal, comandante, precisou do apoio daquele militar, ele retorna, ele retorna à administração militar. Esse é o militar da reserva. Passado um certo tempo, e é variável esse tempo, não tem uma regra padrão para esse tempo, o tempo que o militar permanecerá na reserva, ele é transferido para a reforma. A reforma, sim, seria a aposentadoria definitiva. Então, dito isso, eu trago aí nas penas restritivas de direito uma pena de reforma. Crimes considerados tão graves que o militar é convidado a deixar o serviço. Ele é reformado. E por qual motivo essa pena não tem mais aplicação prática nos dias de hoje? Porque ela é uma pena considerada pena de caráter perpétuo. Porque uma vez reformado, o militar não pode retornar à ativa, não retornar a ser militar quando ele é reformado por pena. Por esse motivo, de acordo com os dítames da nossa Constituição, da Carta Magna, as penas de caráter perpétuo estão banidas do nosso ordenamento jurídico. E é esse o motivo pelo qual os senhores e senhoras não encontrarão a reforma sendo aplicada em casos concretos. Mas ela existe, está prevista aqui nas penas principais do Código Penal Militar. Então, nós falamos aí basicamente de penas principais, a pena capital, penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito, penas restritivas de liberdade. Em específico, quando eu falo de pena privativa de liberdade, eu convido esse criminoso a jaula, grade, sela, cerceamento de liberdade. Normalmente, surgem dúvidas, porque, deixei claro para vocês em alguns momentos, que os crimes militares podem ser praticados por militares e também podem ser praticados por civis. e onde é que eles cumprem essas penas? Como é que funciona o sistema penitenciário militar? E, coincidentemente, em relação a esse assunto, nós temos uma pergunta dos nossos estudantes. Vamos lá? O militar condenado à pena privativa de liberdade faz jus aos benefícios da lei de execução penal? Tecnicamente, não. Tecnicamente, não. Por que motivos? O militar, uma vez condenado a uma pena privativa de liberdade, ele cumpre essa sua pena numa penitenciária ou estabelecimento penal militar. Regras essas trabalhadas por esse tópico da nossa aula de hoje. Nós temos aí os artigos 55 a 68 falando de penas principais e dentro das penas principais, as privativas de liberdade. O militar, uma vez condenado a uma pena privativa de liberdade, via de regra, cumpre essa pena num estabelecimento penal militar ou numa penitenciária militar. São os dois tipos de estabelecimentos prisionais que nós temos na estrutura militar. O estabelecimento penal militar, ele é para crimes mais leves e a penitenciária militar para crimes mais gravosos. Então, uma vez que o militar cometeu o crime foi condenado a uma pena privativa de liberdade, deve cumpri-la em regime fechado, uma vez, quando ocorre essa hipótese, ele, tecnicamente, deve ser mandado para uma penitenciária militar ou para um estabelecimento penal militar. Porém, é sabido por todos que os nossos Estados-membros têm organizações muito distintas uns dos outros, muito diferentes. quando a gente fala em diferenças, eu quero dizer que nem todo Estado-membro tem penitenciária militar, tem estabelecimento penal militar. Alguns desses Estados-membros devem contar com o apoio da prisão civil, do estabelecimento prisional civil. Então, nessas hipóteses, uma vez que o militar tenha sido condenado a uma pena privativa de liberdade e, naquele Estado-membro, não exista a estrutura penal, a estrutura prisional militar, nem em nível de penitenciária, nem em nível de estabelecimento prisional, o militar pode ser encaminhado e cumprir a sua pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional civil. Quando ele estiver no estabelecimento prisional civil, aí sim, ele fará jus aos benefícios, direitos e deveres enumerados na lei de execução penal. Somente quando esse militar, condenado por crime militar, for encaminhado para a prisão civil. Como eu costumo brincar, normalmente nas aulas presenciais que nós temos, quando o militar deve, é encaminhado para a prisão militar, e lá deve cumprir a sua pena privativa de liberdade, no momento em que ele entra porta adentro, grade adentro da prisão civil, a LEP, Lei de Execução Penal, se fosse uma pessoa, viria correndo e pularia, daria um abraço naquele militar e não o largaria jamais. Porque existe a previsão do militar ir para a prisão civil, mas não existe a previsão do retorno. O militar, uma vez colocado na penitenciária civil, passará a fazer jus aos benefícios da LEP, a remissão por estudo, por trabalho, por leitura de livro, RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, todos os termos comuns daqueles que já estudaram em algum momento a Lei de Execução Penal. Então, os benefícios e os malefícios da LEP serão compatíveis, serão dos militares, mas somente quando esses estiverem na prisão civil. Via de regra, na prisão militar, no estabelecimento penal militar ou na penitenciária militar, nós não temos a penetração da LEP. Professor, beleza, mas onde é que está escrito isso? Só você pegar comigo, vamos ali, de cara, no artigo 61. O artigo 61, ele traz justamente essa hipótese. Ele traz ali, basicamente, que a pena privativa de liberdade por mais de dois anos, aplicada à militar, é cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil, ficando recluso ou detento, reclusão ou detenção, sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões também poderá gozar. Então, o que responde melhor a essa pergunta é a letra de lei do artigo 61, 61 do Código Penal Militar. Seguindo, quanto às especificidades das nossas, da legislação penal e penal militar, nós temos que, situações, já trabalhei com vocês, o artigo 55, o artigo 55 é o rol taxativo das penas, vimos aí o artigo 56 e 57, 56 e 57, só reforçando, são os artigos que nós trouxemos para falar da pena de morte, estão no Código Penal Militar e nós começamos com eles, 56 fala da pena executada por fuzilamento, 57, da necessidade de comunicação prévia ao Presidente da República para execução da morte. Dentro disso, partimos para o 58, 58 nós trabalhamos com penas privativas de liberdade, vimos que o CPM no 58 traz o mínimo e o máximo genérico, seguimos aí explicando a diferença básica entre reclusão e detenção, prisão como um benefício e ainda lembramos que dentro da especificidade do penal militar, temos aquela pena que é uma pena um pouco diferente daquilo que se está acostumado, não tão diferente quanto a prisão que é um benefício concedido ao militar, mas temos a questão do impedimento, impedimento como uma pena exclusiva de um crime só, o crime de insubmissão, o único crime na legislação penal, castrense, lembramos que castrense é o sinônimo de tudo aquilo que é militar, toda vez que os senhores e as senhoras encontrarem o termo castrense, estarão diante de algo militar, então castrense e militar são sinônimos, entenda bem, caserna é o ambiente militar, o quartel, a unidade, castrense é o militar, é tudo que é relativo a militarismo, tudo que é relativo ao militarismo, então nesse sentido vimos que o impedimento é uma pena que só se aplica ao crime de insubmissão, é um crime que nós trabalharemos ao longo das aulas e é um crime contra o serviço e o dever militar, impedimento, é uma pena restritiva de liberdade, única e exclusivamente porque o militar fica na unidade sem poder ir para casa, mas não fica guardado numa cela, na sequência nós vimos as penas restritivas de direito, depois da pena restritiva de liberdade, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e reforma, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e reforma, com isso pessoal, trabalhamos também algumas particularidades quanto a execução, então eu trabalhei com vocês a hipótese específica do cumprimento de pena privativa de liberdade pelo militar, porém, quando a gente fala do conceito de militar, eu tenho que trabalhar com vocês o artigo 22, o artigo 22, basicamente ele me traz o conceito de militar no Brasil, é o conceito de pessoa considerada militar, e dentro desse espectro, nós temos ali que os militares são, é qualquer pessoa que em situação de paz ou guerra venha a servir nas forças armadas mediante incorporação em posto, graduação ou sujeição à disciplina militar, posto e graduação eu já trabalhei com vocês, já expliquei, nós temos aí uma nova elementar, a questão da sujeição à disciplina militar, quando eu falo em sujeição à disciplina militar, eu automaticamente estou fazendo uma referência, eu legislador, no artigo 22, estou fazendo uma referência ao artigo 21, o artigo 21 é aquele que trata do assemelhado, o assemelhado em especial é nada, ninguém menos do que o servidor civil, o funcionário civil do ministério militar, quando esse cidadão está empregado na administração do ministério militar, e no Brasil nós tivemos ministérios militares, até 98, embora a figura do assemelhado tenha sido extinta antes, até 98, perdurou na estrutura do governo federal o ministro, os ministérios de marinha, exército e aeronáutica, nós tínhamos essa possibilidade, o ministério podia contratar civis para exercer determinadas funções na estrutura do ministério, esses civis seriam sujeitos à disciplina militar, uma vez sujeitos à disciplina militar, eles poderiam, nada mais, nada menos, do que fazerem funções de oficiais, fazerem funções de praça, por que eu estou basicamente me delongando nesse assunto? Porque o seu artigo 60, estamos trabalhando 55 ao 68, o 60 fala justamente disso, o artigo 60 me traz que o assemelhado cumpre sua pena conforme o posto ou graduação ao qual ele se assemelha, então grave esse conceito, assemelhado é o servidor civil dos ministérios militares, e esse servidor civil, ele cumpre basicamente sua pena junto dos oficiais, caso a sua função seja uma função de oficial, e junto das praças, caso a sua função seja uma função de praça, então assemelhado é interessante, embora não exista mais na prática, muito cobrado em provas as aplicações e disposições relativas especificamente ao assemelhado, combinados? Seguindo, já falamos aí do artigo 61, tranquilo, questão da LEP, respondemos uma pergunta nesse sentido, uma outra situação muito recorrente é quanto à hipótese, falamos dos militares, falamos dos assemelhados, o civil que comete crime militar, o civil cometeu crime previsto no CPM, via de regra, julgado pela justiça militar, a parte de competências determina que o julgamento seja feito especificamente dentro da estrutura da justiça militar, o civil, então, pode cometer crimes militares, cometendo crimes militares será julgado pela justiça militar, ainda que não seja o assunto da nossa aula, adentrarmos aí a parte de competências, não é especificamente o momento de falarmos de competência, mas entenda que civis cometem crimes militares e podem ser, serão julgados e podem ser condenados pelo cometimento de crimes militares, e aí normalmente as pessoas têm uma dúvida quanto à situação específica, cometeu crime militar, que só existe no código militar, foi julgado pela justiça militar, mas onde ele cumpre a pena? E em relação a isso, nós temos aí uma pergunta dos nossos estudantes que nós vamos acompanhar agora. Vamos lá? Civis podem cumprir penas privativas de liberdade em penitenciárias militares? Em primeiro momento, não. Em tempo de paz, não se admite que o civil cumpra sua pena, cumpra sua pena privativa de liberdade, lembrando, é uma pena privativa de liberdade por crime militar. Então não se admite que o civil cumpra sua pena privativa de liberdade em tempos de paz junto dos militares. Lá na questão dos militares, inclusive, é o próprio Código Penal Militar, ele traz que a penitenciária ou estabelecimento prisional militar, ele tem toda uma organização, toda uma separação. Quando a gente fala separação, oficiais em um determinado local, praças graduadas, separadas das praças especiais, e o civil, toda vez que é condenado por crime militar, ele vai para a prisão civil, para o estabelecimento prisional civil, em todas as hipóteses, exceto na guerra. Em casos de guerra, excepcionalmente, admite-se que o civil cumpra sua pena privativa de liberdade junto dos militares, mas em tempo de paz não existe essa previsão. Combinados? Continuando, pessoal, para a gente já finalizar essa hipótese específica da nossa aula de hoje, alguns conceitos adicionais, lembrando que a gente falou aí, hoje a aula, o tema do direito militar, são as penas principais, um dos temas mais recorrentes, nós temos em provas e testes de penal militar, quero que os senhores e as senhoras se lembrem de uma situação muito comum, uma pena muito famosa, que existe lá no penal comum e não se repete no penal militar a pena de multa, não existe previsão legal para a pena de multa, penas principais são somente essas que eu acabei de trabalhar com vocês, são sete, mas eu não tenho a previsão para a pena de multa, não existe pena de multa no Código Penal Militar, não existe a previsão de aplicação de multa para os crimes militares, para os crimes e criminosos militares, eles estão isentos aí de recobrimento ou de situações patrimoniais quanto às penas, quanto às penas nós temos esse impedimento quanto à pena de multa, porque ela não está prevista da lista fechada, fazendo um aponte lá com o começo da nossa aula, não está prevista essa questão na lista fechada chamada de penas principais, nós temos aí essa dificuldade quanto à pena de multa, não existe a previsão de pena de multa para os criminosos militares, independente da natureza, de serem oficiais, serem praças ou serem civis. Então, para fechar, falamos aí um pouco da questão do cumprimento da pena, pena de impedimento é no quartel, algo interessante que eu tenho que basicamente compartilhar com vocês é em relação à pena restritiva de direito, suspensão desses do posto, graduação, cargo ou função. E de regra, eu tenho crimes específicos, como eu já vos disse, que tem essa pena principal. Nós sabemos que o processo criminal no Brasil nem sempre atende à celeridade que lhe é exigida, que lhe deve ser imprimida, impressa. Nesse sentido, você tem que a pena privativa, a pena restritiva de direito, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, ela pode ser aplicada decorrido do processo à instrução criminal, ela pode ser aplicada num militar que, porventura, já tenha ido para a reserva. E quando o militar vai para a reserva, de acordo com o Código Penal Militar, ele não tem mais a graduação, o posto, nem o cargo, nem a função. Então, como que eu vou aplicar uma pena, o crime, ele é específico, ele tem aquela pena, em alguém que não mais detém posto, graduação, cargo ou função, que de acordo com o CPM, as pessoas que vão para a reserva são civis, perdem para o CPM, deixam de ser considerados militares. Bem interessante que o seu legislador pensou nisso. E o parágrafo único do artigo 64, o parágrafo único do artigo 64 te dá essa resposta. Se o condenado, quando proferida a sentença, qual sentença? A de restritiva de direito, já estiver na reserva, ou reformado, ou aposentado, porque aposentado, pessoal, o civil tem a aposentadoria. A pena prevista nesse artigo será convertida em pena de detenção de três meses a um ano. Então, sim, o crime que você cometeu tinha só uma pena principal restritiva de direito. O crime que você cometeu tinha só uma pena restritiva de direito de suspensão, do posto, graduação, cargo ou função. Só que, quando do momento da condenação, você já não detinha mais o posto, a graduação, o cargo ou a função, não pense que você sairá impune, isento de pena. Sua pena restritiva de direito será convertida em uma pena de detenção de acordo com o prazo previsto de três meses a um ano. Vamos lembrar disso. E, tecnicamente, você tem, dentro da seara das penas principais, algo que a gente pode basicamente destacar, é uma especificidade das Forças Armadas. As Forças Armadas, via de regra, atuam em todo o território nacional. E o artigo 68 das penas principais me traz a hipótese específica de um militar condenado à pena privativa de liberdade poder ser transferido, cumprir a sua pena em local distinto do distrito da culpa. Ele pode ser transferido para outra região militar, para outro distrito naval e para outra zona aérea. São as maneiras, zonas aéreas, distritos navais e regiões militares, são as maneiras como as Forças Armadas dividem o território brasileiro. Então, pode acontecer de um crime militar, um julgamento militar ter sido, o crime ter sido cometido em determinada área, na região sul do país, e porventura, por necessidade, por situações, de juízo entender que uma vez condenado aquele militar ou grupo de militares, a pena deverá ser cumprida na região nordeste ou na região centro-oeste. Então, o artigo 68 do CPM, ele permite essas possibilidades, ele permite essa variância de distrito da culpa. Ele permite a variância do chamado distrito da culpa. E com isso, essas disposições específicas do Código Penal Militar, quanto às penas principais, são basicamente os assuntos que nós trabalhamos nessa aula de hoje, são especificamente os mais impactantes, aqueles que mais são discutidos e normalmente trazidos de maneira, às vezes, simples, de maneira um pouco mais capciosa e de maneira a, basicamente, evocar, cobrar daquele que é candidato a um cargo público, aquele que estuda o direito militar, a relação dessas penas principais com as chamadas penas acessórias que nós também trabalharemos no decorrer dessa semana. Então, entenda que pena principal, só para repassarmos, ela é, basicamente, uma pena que nasce com o crime, com exceção da prisão. A prisão é um benefício concedido ao militar. Nos casos específicos onde não caibam as hipóteses de, não caibam as hipóteses específicas de livramento condicional, o militar pode permanecer, ele pode trocar a pena privativa de liberdade de até dois anos por uma prisão. Então, ela é a única que os senhores e as senhoras podem compulsar os crimes do 136 ao 408, todos os crimes militares, em nenhum deles os senhores e as senhoras encontrarão a pena principal de prisão. Então, reforça isso, não temos pena de multa e podemos, basicamente, para a gente recapitular, dividirmos as penas principais, as penas principais podem ser divididas em quatro grupos distintos, quatro classificações. Pena capital, morte. Pena privativa de liberdade, reclusão, de um a trinta anos. Detenção, trinta dias a dez anos. Prisão, benefício concedido ao militar condenado da PPL de até dois anos, desde que não caiba o livramento condicional. Por último, mas não menos importante, temos ali a pena de impedimento, que só se aplica ao crime de insubmissão e eu tenho também as chamadas penas restritivas de direito. Suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e também a pena de reforma. Uma pena que dentro do espectro do direito brasileiro, no direito criminal, brasileiro, é considerada uma pena inconstitucional, pelo motivo simples de ser uma pena de caráter perpétuo, algo vedado terminantemente pela nossa Constituição Federal, pelo texto da nossa Carta Magna. Então, guardem essas situações. Assim como eu tenho uma pena de reforma que está em vigor, mas não produz efeitos práticos, por que ela está em vigor? Porque não foi revogado expressamente no CPM, nós temos algo bem específico que é justamente a parte da pena de morte. A pena de morte é uma exceção à regra. A regra é a proibição da pena de morte. Porém, nos crimes militares em tempo de guerra, que tenham essa previsão, que tenham essa previsão da pena de morte, você terá essa possibilidade, a pena de morte executada por fuzilamento. Então, especificamos as penas, classificamos as penas, entendemos o seu funcionamento, entendemos o seu funcionamento e, o mais importante, fizemos aí uma recapitulação, análise dos artigos 5, 5 a 6, 8, em especial, com o cumprimento das penas, aonde os militares cumprem pena, aonde os civis cumprem a sua pena e de que formas assemelhados poderão ser punidos. Então, esses são os tópicos principais que nós basicamente vimos hoje. Para recapitular, onde estamos, o que estamos fazendo? Essa semana, direito militar. E no direito militar, você tem nada mais, nada menos, do que alguns tópicos que são inéditos, alguns que são similares ao código penal comum e nós escolhemos aquele que basicamente é o mais, o nome penas principais, é o mais diferente, é o mais específico em relação à terminologia do próprio Código de Direito Penal Militar. Não se fala em penal sem se falar em penas. E com isso, com isso você tem dentro dessa seara, dessas hipóteses de sistema de penas, todas essas especificidades, lembrando, as penas principais que nascem com os crimes, penas principais nascem com os crimes e esse foi o assunto que nós trabalhamos em relação à classificação, à explicação e à execução via de regra de cada uma delas. Combinados? Te espero na próxima aula, estamos apenas começando, é o primeiro passo da nossa caminhada, temos aí uma semana inteira pela frente e nos próximos conteúdos trabalharemos aí algumas hipóteses ainda de parte geral, algumas hipóteses de parte geral, mas também trabalharemos nos principais crimes em espécie do Código Penal Militar. Então, até a próxima, um grande abraço, te vejo lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar